E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui em frente à Câmara e esse vídeo é pra você, caro comissionado. Estou sem salário graças a Toninho Vespoli, o gabinete de Toninho Vespoli. Todo vereador é responsável por todos os seus funcionários, assim como o partido político é responsável por todos os seus militantes. Então, a responsabilidade por eu estar sem salário hoje é de Toninho Vespoli. Estou expondo isso pra você, pra você entender apenas uma coisa. Quem manda é o cidadão, cidadão comum. Esse vídeo é pra você refletir. Mas se quiser saber como se escreve Cidadania, Rua Adriano Gonçalves, Senteonde, Jardim Tietê, São Mateus. Pela proteção da fé, pela força da lei.